É o melhor do que a cara aí, mano! Eu vi que não ia dar, né? Eu vou passar. Nossa, não faz! É, enchei de nada aí! Vai falando... Só os outros! Só os... Não! 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 Ficou o amor mais fácil. Hã? É dois, né, mano? Peraí, vai. Deixa o meu pé matar aqui, mano. Só de dois minutos que eu pôo essa picha aqui em um canto. Aí depois eu piquei em pé, né? Tá vendo? Tá vendo? Não, não vou pôr essa aqui em nada, não. Tá vendo? Isso aqui mesmo. Fica assim, satanou assim, mano. Ficou o meu pé pra trás. Vai. Isso aqui não vai dar aqui, mano. Bem rápido, vai. Vai? Não, não salta não. Ficou o laparadão. Tá filmado, hein? É, tá filmado, hein? É, filmado, hein? Vai dar um canto lá pra outra vez, mano. Tá ligado, hein? Tá ligado, hein? Tá ligado, ele, viu? Tem que matar a cara, hein? Vai com os pés mesmo, macho. Com os pés, hein? Com os pés mesmo. Com os pés mesmo. Com os pés mesmo. Vai, vai, vai. Sem eu segurar? Não. Não sai não. Vai calma aí. Olha aí, vai calma. Olha aí como o cara apareceu na finalidade. Vai. 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 Levantar. Caralho. Claro que eu tava levantando, mano. Ela se camparrelando assim, ó. Aí eu tava... Agora é uma foto, né, mano? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...